Olá, o Estação Cultura está no ar. No programa de hoje vamos conferir uma reportagem sobre o novo espaço cultural que começa a ser construído na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. É o Centro Cultural Terreira da Tribo. Aqui no estúdio a gente confere som ao vivo com dois nomes da música brasileira. O Ed Mota que realiza show hoje no String and Peppers. E o Ernesto Fagundes que é nosso convidado para falar do lançamento do DVD Iris de Fronteira. E a gente começa com o Ed Mota que daqui a pouco a gente conversa com ele para falar um pouco mais sobre essa apresentação de hoje à noite. Por favor, Ed Mota. O 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 Ed Mota. Oh, what was it good for? They just don't do this You can't believe the lack of taste Improves Simulator threat Hypochondriacs fun Well done Seek you And shoot Hypochondriacs fun Well, Ed Mota faz show Hoje lá no Sergeant Peppers Dentro do projeto Noites Especiais O cantor e compositor está lançando Seu 12º álbum de estúdio Com repertório inédito Olá Ed Mota, seja bem-vindo Tudo bem? Estação Cultura E também está aqui com a gente, o Antônio Villeroyle Que é esse responsável por este projeto Tudo bem, Antônio? Tudo bem Legal Estou aqui acompanhando o meu amigo Grande compositor Grande cantor Grande tudo Bom, e falando em grandiosidade Esse disco que tu está lançando agora É com uma grande banda E pensando naquela Uma sonoridade Mais jazz Funk Mais aquele Som music Que foi referência também Para o começo da tua carreira E muitas fases da tua carreira também Sim, certeza Microfone, por favor Ah Estou com a lapela Estou com a lapela Então, é um disco que tem Eu já Venho namorando com o jazz Há um tempo No meu trabalho Mas esse eu tive a oportunidade De trabalhar com esses músicos Alguns deles Bastante conhecidos, né? Hubert Laws Patrice Rushing Quem mais? Cecil McBee Baixo Marvin Smith Smith e tal E foi muito interessante Trabalhar com essas pessoas Ouvir elas tocando Minhas composições Alguns deles eu escuto Desde garoto Através dos discos Em casa E foi tudo muito rápido Porque aquilo Idiomaticamente Já está dentro Do que essas pessoas fazem Tem uma linguagem do jazz E algo do soul também Vários deles Experimentaram essa fusão Nos anos 70, né? Então E foi um disco gravado Muito rápido Um disco gravado Em dois dias, né? Que é uma coisa Parecendo como era Antigamente mesmo, né? Eu gravava Um dia eu gravei A sessão acústica do disco E no outro dia A sessão elétrica, né? Isso foi prático Claro Também dentro do bolso, né? Porque é uma gravação Nos Estados Unidos Uma gravação mais cara, né? E tal Mas isso foi bem interessante Ed, no show de hoje à noite Esse repertório vai estar presente? Esse repertório vai estar Um pouco presente Não tanto assim A gente tem Eu vou tocar algumas músicas Como essa que eu toquei aqui agora Chamada A Hypochondriac's Fun A Alegria do Hipocondríaco, né? E é um disco É um disco em inglês e tal E eu vou tocar alguma coisa Devo tocar duas ou três desse disco Mas vou tocar várias coisas Da minha carreira Desde o começo E coisas de outros compositores Que eu gosto também De tocar em casa Às vezes E coisas assim, né? Até porque o formato do show Ele é muito diferente do disco, né? Sim, sim É a música O piano e guitarra Exatamente Estou peladão, né? Peladão Sou eu pelado Então, quando tu morava no Rio Esses encontros, né? Que você está propondo agora aqui Em Porto Alegre No Sargento Pepe Já aconteciam na tua casa, né? É, era uma outra O Ed nunca foi Eu comecei a chamar ele Mas eu não tinha vinho A altura dele, né? O cara é enólogo Ele toma um dos melhores vinhos Mas assim Não, lá em casa Rolava muito sarau, né? E era muito frequentado Assim Virou um ponte Uma hora Virou até uma balada Eu tive que dar uma parada Em um certo momento Assim Porque A minha casa Quando eu via Assim Eu tinha que sair Para buscar bebida Eu voltar Tinha uma fila na porta E quem é que vem aqui Para o Sargento Pepe Além do Edmota Além do Edmota Agora Semana que vem Tem o Jairus Macalé No dia 15 Em julho Tem a Ziziposse Depois Em agosto O Guinga Com a Mônica São Maso Em setembro O João Donato Em outubro Ivalins Em novembro Deve ser a Marina Lima E em dezembro O Cheia de charme Guilherme Herandes Programação Incrível, né? Tem que encher a boca, né? O espaço é pequeno Então A galera tem sempre que correr Então lembrando, então Que o show do Edmota É hoje A partir das nove horas No Sargento Peppers Na Quintino Bocaiova 256 Vamos fechando Esse bloco Não, fechando esse bloco Não, mas a gente pede Para o Edmota Fazer mais uma música Obrigado pela tua presença Certo? Beleza E bom show para ti Obrigado Eu não lembro Qual que eu combinei Mas eu vou tocar Uma legal aqui Colombina Ah, foi colombina Tá certo É Ah, foi colombina 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 Se você voltar pra mim Juro para sempre ser alemão E brincar o carnaval Viver uma fantasia real Sou um triste perro mal amado Mestre samba desacompanhado Um bufão no salão a cantar Colombina Seja minha menina Sou minha Bailarina Margarida destina Quero ser seu rei Um reino sem dono, sem trono Abram balas pro amor Juntos de perro mal amado Mestre samba desacompanhado Um bufão no salão a cantar Um bufão no salão a cantar Então, aha, Are Jestem Obrigado, Ed. Valeu. Obrigado, Toto. E agora a gente vai falar do início das obras de um novo centro cultural que começa a ser construído aqui em Porto Alegre. É o Centro Cultural Terreira da Tribo, espaço cênico do grupo Oinóis Aqui Travês, que volta agora ao bairro Cidade Baixa. Oito anos após o terreno ter sido cedido à tribo de atuadores Oinóis Aqui Travês para a construção de sua sede, a formalização de sair do papel e da maquete. O edifício de três andares, que vai estar localizado entre a rua João Alfredo e a Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, tem a promessa de ser entregue em dezembro de 2017. Isso certamente, não só para a trajetória do Oinóis, mas para a cidade, é uma conquista muito grande, penso eu. Na verdade, é um reconhecimento de uma trajetória de mais de 38 anos de uma arte pública. Oinóis vem afirmando essa ideia de arte pública ao longo dos seus 38 anos. Ou seja, é uma arte que se faz para todos, uma arte que não faz distinção de para quem é, quem vai acessar, qualquer pessoa, qualquer classe pode vir e deve acessar o teatro, a arte. Porque cultura é um direito, né? Espero em março de 2018, nos 40 anos do Oinóis Aqui Travês, a gente está realizando teatro público nesse terreno público da cidade de Porto Alegre. Com licitação ocorrida há dois meses, os mais de 6 milhões que serão investidos são provenientes da Prefeitura de Porto Alegre e do Ministério da Cultura. Problemas no plano de fundação, mudanças no projeto original e ocupação por pessoas em situações de rua marcaram o período. A equipe da Esmove efetivamente refez o projeto para que possamos ter aqui um centro cultural verdadeiramente moderno e que possa servir não só a comunidade aqui da região, mas que possa ser uma referência da cultura popular. Há diversas indas e vindas, né? E algumas incongruências no projeto anterior, até que nós chegamos para o prefeito Fortunati e resolvemos começar do zero. E foi isso que foi feito. O projeto foi todo elaborado pela equipe técnica da Esmove. Teve um mutirão muito grande de todas as secretarias, aprovação de EVU, aprovação de projeto. Esse é um projeto completamente aprovado nas normas do plano diretor de Porto Alegre. Eu, quando cheguei em Porto Alegre na década de 70, aluno da URCS, conheci a formação do Oi Nós Aqui Travês, lá no DAD, no Departamento de Artes Dramáticas da URCS. Então acompanho a história do Oi Nós Aqui Travês desde o seu início. Sou apaixonado por eles, porque sei da importância que eles têm para a cultura. A proposta é que as obras se iniciem ainda este mês e a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês retorna à Cidade Baixa, onde já atuou por mais de 11 anos. Certamente o Teatro do Oi Nós só vai se qualificar e quantificar em termos de apresentações do nosso teatro de rua, da escola de teatro popular, com diferentes oficinas. O espaço vai possibilitar atividades ao mesmo tempo. Diversas oficinas de teatro poderão acontecer em salas diferenciadas. Isso certamente vai possibilitar o crescimento da nossa proposta artístico-pedagógica. A celebração de um momento de entendimento também, porque o Oi Nós vem desenvolvendo um trabalho em Porto Alegre há muito tempo e essa batalha por ter um espaço público para fazer esse seu trabalho, que nós entendemos que é público, e por isso a gente insistiu em ter um espaço assim para realizar o nosso trabalho, é um outro momento, porque durante muito tempo a gente teve que brigar com o poder público para chegar a esse lugar. Então, acho que se de fato começamos a construção, a gente está dando um passo na direção desse entendimento. Bem, parabéns ao Oi Nós. Estação Cultura vai para um breve intervalo e no próximo bloco tem Ernesto Fagundes para nos falar do DVD Aires de Fronteira e fazer um som ao vivo aqui no estúdio. A gente já volta. A gente já volta. Quando passei de cavalo, ela estava na porteira Plantou um sonho em meu peito com paixão de chacareira Entre flores e verduras do canteiro do meu peito Ela mesmo se plantou na forma de amor perfeito Da terra nascem as flores do canteiro do canteiro do meu sonho a chacareira Que não ouve os meus lamentos Chacareira Nos teus braços com carinho passaria a vida inteira Na chacareira Todo dia, todo dia, gaúchinha brasileira Quero te ver nos canteiros, minha linda chacareira Quem sabe um dia um dia eu me mudo, também vou ser chacareiro Do galpão do bar, os teus olhos sem deixar de ser campeiro Deixei das outras dos sonhos Da doutora, da estanciera Agora eu só quero mesmo Chacareira, chacareira Chacareira, chacareira Nos teus braços com carinho passaria a vida inteira Cantor, percussionista, compositor Ernesto Fagundes, que está aqui conosco Está lançando o seu novo DVD A Iris de Fronteira Que traz 13 canções E apresenta através da música Características marcantes da cultura latino-americana E no sábado tem show com o repertório do DVD No Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa Tudo bem? Coisa boa poder estar com vocês aqui no Estação Cultura Ao lado desses meus irmãos Um de palco e de sangue Paulinho Fagundes E o outro de estrada Meu irmão argentino Martins Suede Chegando de Buenos Aires Com seu bandoneon E já chega no ritmo da Chacareira Aqui na nossa TV Que sucesso E olha só, é interessante pensar que O DVD foi gravado por vocês três Isso, né? E vocês mostram de novo o repertório Nesse mesmo formato Assim como vocês estão mostrando aqui, né? Exatamente A gente iniciou essa parceria Das minhas canções com o Tio Nico Meu poeta e meu parceiro Que nesse mês de junho aí Faz um ano que ele nos deixou Fisicamente Mas a sua poesia sempre Estará conosco Aonde tiveram Fagundes Aonde eu estiver com o meu bombo legueiro Porque o Tio Nico Como historiador e pesquisador Foi quem trouxe o bombo legueiro Para o Rio Grande do Sul Esse instrumento que eu toco Desde os oito anos de idade E nessa gravação ao vivo No teatro do Sesc Que a gente fez As imagens que a gente está vendo agora Em Porto Alegre Foi com o Paulinho Fagundes E com o Martim Suede Que a gente resgatou um pouco Das parcerias que eu tinha com o Tio Nico Porque eu sou Quem mais tem músicas com ele, né? Então o pai tem o canto alegretense Tem o Origens As músicas marcantes Da poesia do Tio Nico Mas na quantidade A gente tem mais de 40 canções E a gente escolheu algumas Exatamente falando dessa integração De milonga De tchacareira De samba galt Já tem uma lambo E tem até um tango Nesse DVD Que foi gravado ao vivo E a gente vai mostrar exatamente O DVD No belo teatro ali Do Centro Histórico da Santa Casa E como é que é esse encontro Entre vocês assim Essa sonoridade Porque tudo nasce dos arranjos Então nos ensaios Depois no palco também Surgem improvisações É, na verdade Nunca é a mesma música Desde que a gente gravou Acho O CD Né, Martinho e Paulinho É, agora tchacareira É, a gente tocou já tantas vezes Essa tchacareira E nunca foi assim Então lá no show Do Teatro da Santa Casa Vai ser diferente Cada vez ela tem uma Uma respiração Tem uma liberdade A maneira De tocar Esse repertório Então a gente vai Dando um tapo aqui no bombo Uma nota diferente Do bandoneon O violão já pega Uma outra pegada Então sempre O arranjo Vai mudando Conforme a apresentação Vai caminhando, né? Vai, exatamente Isso é legal A gente vai Vai sentindo cada vez mais Esse ritmo da integração Uma das características Acho que principais Onde nasce Esse tipo de musicalidade É do encontro Do encontro do improviso De sair tocando alguma coisa Tenta manter isso Na musicalidade também Ah, tento direto Eu gosto muito Dessa liberdade Principalmente Da parceria Que eu tenho com o Paulinho Que a gente No olho A gente conhece A respiração Do outro no toque E o Suede Foi um parceiro Assim que ele Ele chegou E se juntou Assim Na sonoridade Dessa Dessa música Porque a origem Dessa música É a Argentina Da tchacaré Da samba Galtea Isso tem muito Tem uma homenagem Para a Mercedes Sosa No DVD Tem o Martin Fierro Aquela obra do José Hernandes Fundamental Que ela inicia Em Santana do Livramento E depois ele termina Na Argentina E tem uma tchacaréra Também Para o Martin Fierro E poder ter o bandoneon Do Suede Um cara que Por exemplo Estuda muito Esse instrumento Um instrumento Que ele Que ele tem A cara Da latinidade Hoje O bandoneon E Um cara Que a gente Ouvia muito Que era o Dino Salucci Aqui junto Com os tchau-tchau-leiras Aquele folclore Argentino Que desde a infância A gente escutava No Alegrete Com o pai Com o Bagre Fagundes E agora Quando a gente Escuta o Mati Acareira Eu e o Paulinho Tocando assim E o bandoneon Do Martin Suede Isso aí Para nós É uma emoção Muito grande Ernesto tem show Nesse sábado Mas por onde é Que prossegue a temporada Depois Hoje Hoje a gente Está indo para Estrela Para a cidade de Estrela Aí com mais o Neto E o pai Neto Fagundes E o Bagre Fagundes E aí a gente Vai lançar Na sexta-feira Em Santa Rosa No Teatro do Sesc De Santa Rosa O DVD Áries de Fronteira E no sábado A gente volta Para Porto Alegre Para fazer o No centro cultural Ali da Santa Casa Às oito da noite E no domingo A gente vai tomar um vinho E escutar o suede No Café Fonfon Também na noite Que de semana Já começa hoje Com o pé na estrada Então antes de vocês Viajarem Antes disso tudo Fazem mais uma música Para nós aqui Por favor Ernesto Mais uma parceria Obrigado pela presença De todos vocês Um bom show a vocês Obrigado E a Estação Cultura De hoje vai ficando Por aqui A gente volta ao vivo Amanhã Mas Nilton Antes disso tem música Tem música E tem também A reprise Da nossa Do nosso programa Às oito horas da noite Tchau E a gente se vê Por favor Música Eu canto pra dizer sim Eu canto pra dizer não Porque quando é pedra É pedra Porque quando é pão É pão Eu canto pra dizer sim Eu canto pra dizer não Porque quando é pedra É pedra Porque quando é pão É pão Canto na igreja do povo Canto dentro do galpão Eu canto às vezes é reza Outras vezes maldição Sei cantar para os espinhos E sei cantar pra uma flor Vestido na hora da reza Desnudo na hora do amor Pequeno junto aos humildes Gigante junto ao senhor Eu canto pra dizer sim Eu canto pra dizer não Porque quando é pedra É pedra Porque quando é pão É pão Eu canto pra dizer sim Eu canto pra dizer não Porque quando é pedra É pedra Porque quando é pão É pão Canto na igreja do povo Canto dentro do galpão Meu canto às vezes é reza Outras vezes maldição Sei cantar para os espinhos E sei cantar uma flor Vestido na hora da reza Desnudo na hora do amor Pequeno junto aos humildes Gigante junto ao senhor Tagando ute Tchau 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 Tchau, tchau